O mais gosta, outras sempre falam que não gostam, mas gostam, ae! 19 produções, e DJ Yuri Gustavo O TV que ta tocando com outros que na costa, DJ D.V. Botou no pepeca de foco naquele pique, Botou no pepeca de foco naquele pique Perfect Sound, copia não comédia, o grave é autenticado Um mundo, sempre falam que não gostam, ae Um mundo, sempre falam que não gostam, ae Let's go crazy. Olha que tá passando, olha que tá passando O TN com a pistola, JM com a pistola O ZB com a pistola, na tua xereca sarrando Olha que tá passando, olha que tá passando Essa é a trompa do neguinho, o menor tão embrasando Trompa do neguinho, trompa do neguinho Let's go crazy